Lealzão, big dog, pre calção Meu revólver, munição Vem do pod, coração é cofre Se der ruim, não resolve Se der bom, nem se envolve Sei que são os de verdade É role nos fraude Loura gostosa de pene Tá no pente do papai No banco do passageiro Vivei numa rola Cor da neve, mostra os dentes Sou identifique Start na nave, passei cortando o golbola Chewbaccai lá fora, verde lemon paira No banco de trás, tendo as ombrela Casacão da O, bombeta e blusa Sem deixar faltar a toca da medusa Flaglante no fundo falso Que oito é dang O tal do colete Em casa deixei Double X na visão Sigo vigilante Preto, chave, trajadão Kitzão da Oakland Flaglante no fundo falso Que oito é dang O tal do colete Em casa deixei Double X na visão Sigo vigilante Preto, chave, trajadão Kitzão da Oakland DJ Tenta Grava esse nome É o nome do homem Lealzão, Big Dog, precaução Meu revólver, munição Vem do pod Coração é cópia Se oito é ruim, não resolve Se oito é bom, nem se envolve Sei quem são os de verdade É rola e nos fraude Loura gostosa de pene Tá no pente do papai No banco do passageiro, vivendo marola Cor da neve, mostra os dentes Sou identifique Start na nave, passei cortando o golbola Chewbaccai lá fora, verde lemon paira No banco de trás, tendo as ombrela Casagão da O Bomberta e blusa Sem deixar faltar a touca da medusa Flaglante no fundo falso Que oito é dang O tal do colete Em casa deixei Double X na visão Sigo vigilante Preto, chave, trajadão Kitzão da Oakland Flaglante no fundo falso Que oito é dang O tal do colete Em casa deixei Double X na visão Sigo vigilante Preto, chave, trajadão Kitzão da Oakland DJ Tenta Grava esse nome É o nome do homem O cremo de A Cerco Comamor Comos Coment 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 O que é isso?